Bem-vindo, Aquário. Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 26 de novembro de 2024 em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e co-favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar. Hoje, Aquário, é um dia ideal para aproveitar as pequenas coisas da vida que muitas vezes tomamos como certas. Você aprendeu a valorizar os momentos simples, como uma conversa tranquila com um amigo ou o prazer de um café da manhã. Essas experiências cotidianas têm um valor profundo. Embora às vezes você possa se sentir preso a uma rotina, hoje lembre-se de que esses momentos podem ser os que mais significam quando são perdidos. Não deixe que a correria da vida cotidiana o impeça de se conectar com o que realmente importa. No amor, o passado está voltando com força e as reconciliações podem te surpreender. Se houve mal-entendidos ou distanciamentos, hoje é um bom dia para dar um passo em direção à cura. É provável que alguém do passado queira voltar para a sua vida, e embora no começo você possa se sentir relutante em se deixar ir, este é um bom momento para abrir seu coração sem expectativas. Não fique obcecado sobre como as coisas devem ser, mas sim aproveite o processo de reconexão. Lembre-se de que altas expectativas às vezes podem ser um obstáculo, então deixe as coisas fluírem naturalmente. Sua energia está alinhada com o renascimento. O sol brilha novamente para você no amor, trazendo uma sensação de frescor e renovação. Embora nem tudo tenha sido fácil, a compreensão e a comunicação sincera lhe darão a oportunidade de recomeçar com calma e sem pressão. A carta da estrela convida você a lembrar de sua singularidade e a reconhecer que, mesmo que o caminho pareça incerto, há algo em seu ser que continua a brilhar e atrair o melhor. No ambiente de trabalho, as notícias são igualmente positivas. Embora você possa ter sentido que algumas situações não estavam progredindo como você esperava, hoje sua mente estará mais clara e as respostas aparecerão facilmente. Pode haver propostas interessantes que combinam criatividade e um toque de sensibilidade, como uma oportunidade de colaborar em um projeto que ressoe com seus valores. Este é um dia perfeito para se abrir a novas propostas profissionais, especialmente aquelas relacionadas a causas sociais ou ajuda comunitária, pois isso o encherá de satisfação. No entanto, embora as cartas sejam majoritariamente favoráveis, há um aviso. Pode ainda haver algo pendente para resolver, algo que não foi completamente curado. O 3 de espada sugere que é hora de encarar alguma dor ou pesar que tenha afetado você em silêncio. É hora de deixar ir o que o tem segurado, para que você possa seguir em frente sem fardos emocionais. Este é um momento de encerramento, de deixar para trás o que não lhe serve mais, para se abrir totalmente para as novas oportunidades que a vida tem para você. Hoje, Aquário, aproveite o que você tem, mas não se esqueça de curar o que ainda precisa de atenção. O equilíbrio entre aceitar as bênçãos presentes e fechar os ciclos pendentes será a chave para seu bem-estar hoje. Leitura de tarô de hoje para seu signo 1. O 2 de copas Esta é uma mensagem muito positiva para seus relacionamentos, especialmente aqueles que têm um tom romântico ou emocional. O 2 de copas fala de uma conexão profunda e significativa. Se você estava esperando por uma reconciliação ou um avanço com alguém especial, esta carta traz boas notícias. As emoções entre vocês estão prestes a se nivelar e dar lugar a um novo ciclo de compreensão e amor. Não importa quais dúvidas você possa ter, esta conexão está destinada a florescer. 2. A Roda da Fortuna Esta carta fala de mudanças inesperadas e positivas. Após um período de incertezas ou dificuldades, a Roda da Fortuna indica que um ciclo negativo está se rompendo, dando a você a oportunidade de começar algo novo e cheio de possibilidades. Essa mudança pode estar relacionada à sua vida emocional ou mesmo a novas oportunidades que chegam até você de forma surpreendente. Certifique-se de estar preparado para receber essa virada afortunada. 3. O Sol Uma carta maravilhosa O Sol simboliza a luz, a clareza e a verdade finalmente vindo à tona. No seu caso, esta carta vem para dissipar quaisquer dúvidas e medos que você possa ter sobre uma situação ou relacionamento. Se você tem sentido que as coisas não estão indo bem ou que há maldições ou bloqueios, o Sol lhe garante que tudo isso se dissipará, trazendo consigo a clareza e a alegria que você tanto precisa. A energia positiva está do seu lado, Aquário, e o futuro brilha intensamente. 4. O Oito de Espadas Embora o Sol ilumine seu caminho, o Oito de Espadas indica que você pode se sentir preso por seus próprios pensamentos ou medos. É uma carta que reflete o sentimento de estar preso a uma situação sem saída. No entanto, lembre-se de que esses laços são ilusórios. Este é o momento perfeito para se libertar de crenças limitantes ou inseguranças que o impedem de seguir em frente com clareza. As soluções estão à sua frente. Você só precisa confiar mais em si mesmo. 5. O Quatro de Paus O Quatro de Paus é uma carta de celebração, estabilidade e sucesso. Esta carta mostra que, depois de todo o esforço e sacrifícios que você fez, você está prestes a atingir um estágio de harmonia e satisfação. Se você está esperando uma proposta importante, seja no amor ou profissionalmente, as cartas lhe dizem que este é um sinal de que esta resposta positiva está prestes a chegar. É um bom momento para celebrar as conquistas e aproveitar o esforço feito. Hoje é um dia especial para você, Aquário. As cartas trazem mensagens de transformação, novos começos e a chegada de uma conexão muito significativa. A Roda da Fortuna está quebrando velhos ciclos, permitindo que novas oportunidades brilhem em seu caminho. Apesar de quaisquer dúvidas ou medos que você possa ter, o Sol lhe garante que a clareza está próxima e que seus esforços serão recompensados. A energia positiva está alinhada a seu favor e você está convidado a liberar seus medos internos para se abrir totalmente para o que o universo preparou para você. É hora de comemorar. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Aquário. A sorte está do seu lado de forma sutil, mas constante. Oportunidades financeiras podem aparecer nos lugares mais inesperados, mas é importante manter os olhos abertos. Se você estava esperando por uma oportunidade para melhorar sua situação financeira, hoje pode ser o dia em que as peças se encaixam. Não se trata apenas do material, mas da sorte que vem de ser capaz de tomar decisões com clareza e visão. É um bom momento para rever suas finanças e ajustar o que for necessário, mas sem pressão. Sua intuição estará no seu ponto mais alto, então confie no que você sente. Lembre-se de que a abundância nem sempre vem de uma única fonte. Hoje você pode sentir que as portas estão se abrindo graças a uma série de pequenos esforços que você fez ao longo do tempo. Mantenha a calma e a confiança em si mesmo, porque embora o dinheiro não venha imediatamente ou de forma retombante, a sorte estará do seu lado para que você possa seguir em frente com calma e segurança. A estabilidade financeira está próxima, mas será importante que você continue sendo prudente com seus gastos e decisões. A sorte também se refletirá nos pequenos detalhes da sua vida diária. É um bom dia para fazer algo que lhe traga alegria e o conecte com o prazer simples, como uma caminhada ao ar livre ou um merecido momento de descanso. Nem tudo na vida tem a ver com dinheiro e, às vezes, a sorte se mostra através daqueles momentos de paz e bem-estar que tanto precisamos para recarregar as baterias. Por fim, se você tem projetos em mente, é um bom dia para iniciá-los com a paz de espírito de saber que as estrelas estão alinhadas para você. Mas mantenha os pés no chão, porque mesmo que a sorte esteja do seu lado, a perseverança é igualmente essencial para obter os resultados que você deseja. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 26 de novembro são 57, 90, 24, 8, 72, 36. Amor diário. O amor hoje tem uma energia muito positiva, mas o que se destaca é o retorno do que parecia perdido. Se você teve problemas ou desentendimentos com seu parceiro ou alguém especial, hoje é um bom dia para abrir um canal de comunicação. A reconciliação está no ar, e a oportunidade de resolver o que está pendente se apresenta fortemente. Não se surpreenda se alguém do passado aparecer para lhe oferecer um pedido de desculpas ou para retomar o que ficou inacabado. Esta é uma excelente oportunidade para curar velhas feridas e recomeçar, sem pressões ou expectativas. Embora as emoções possam ser intensas, é essencial que você não coloque muitas expectativas na situação. O amor flui melhor quando é vivido sem expectativas rígidas, permitindo que tudo se desenvolva naturalmente. Hoje, seu coração tem espaço para se reconectar, seja com uma pessoa que você gosta ou consigo mesmo. Se você está solteiro, este é um bom dia para sair da rotina e aproveitar a vida social, já que a boa energia do dia atrairá novas possibilidades românticas. Não tenha pressa em tomar decisões, apenas deixe as coisas fluírem. Às vezes, quando menos esperamos, o amor chega de uma forma mais profunda e significativa. As estrelas indicam que as mudanças que estão por vir na sua vida amorosa podem ser muito positivas, apenas lembre-se de que, como em todos os relacionamentos, a chave é a comunicação e a sinceridade. Esse renascimento da energia amorosa também pode implicar um novo começo em como você vê os relacionamentos. É possível que, ao refletir sobre o que você vivenciou, você perceba o que realmente quer em um parceiro e no amor em geral. Você está em uma fase de clareza, o que lhe permitirá tomar decisões muito melhores no futuro. No trabalho. Hoje, aquariano, as oportunidades profissionais estão bombando. Se você estava esperando uma proposta ou uma mudança significativa, este é o dia para receber notícias que vão te animar. As energias cósmicas estão alinhadas para você seguir em frente com seus projetos, principalmente se eles tiverem uma carga criativa ou sensível. Este é o momento para explorar novas opções, seja no seu emprego atual ou em uma mudança para uma nova direção. Projetos que envolvam ajudar o próximo ou causas sociais podem ser uma excelente maneira de canalizar sua energia e encontrar satisfação pessoal. O trabalho em equipe também estará favorecido hoje. Então, se você estiver envolvido em um projeto colaborativo, sua capacidade de se conectar com outras pessoas será essencial. É um bom dia para fortalecer relacionamentos de trabalho e fechar acordos com pessoas do seu ambiente profissional. As cartas sugerem que você terá a oportunidade de estabelecer novos relacionamentos internacionais ou mesmo viajar por motivos de trabalho. Se este for o seu caso, não hesite em aproveitar a oportunidade, pois ela trará novas perspectivas para a sua carreira. É importante que você fique atento às propostas que chegam hoje. Elas podem ser o começo de algo grande e emocionante. Lembre-se de manter a mente aberta, pois as soluções para suas preocupações de trabalho podem vir de maneiras inesperadas. Embora as coisas fluam positivamente, tenha cuidado com os momentos de incerteza, porque a paciência será sua melhor aliada. No entanto, embora as oportunidades estejam logo ali na esquina, é importante que você não se deixe levar pela euforia. Embora as cartas mostrem um caminho favorável, será crucial que você reserve o tempo necessário para tomar decisões importantes e não se apresse. Saúde Hoje, sua energia física e mental está equilibrada, o que lhe permitirá enfrentar qualquer desafio com paz de espírito. No entanto, o 3 de espada sugere que ainda há algumas questões emocionais pendentes que podem estar afetando seu bem-estar a longo prazo. É importante que, mesmo que você se sinta bem hoje, não negligencie sua saúde emocional. A cura é tão importante quanto a saúde física, e é essencial que você dê espaço para que suas emoções sejam processadas. Quanto à sua saúde física, a energia está estável. É um bom dia para manter seus hábitos saudáveis, como exercícios ou uma dieta balanceada. Se você tem adiado algum check-up ou tratamento médico, este pode ser um bom momento para agir. Não se trata apenas de prevenção, mas também de ouvir seu corpo quando ele pede descanso ou atenção especial. A saúde é um reflexo do seu bem-estar geral, então certifique-se de manter um equilíbrio entre corpo e mente. Aproveite o dia de hoje para descansar um pouco mais e sentir que precisa. Às vezes, o simples ato de tirar um tempo para se desconectar pode ter um impacto positivo no seu bem-estar. Meditação ou relaxamento profundo ajudarão você a recarregar suas baterias e a administrar suas emoções com mais clareza. Lembre-se de que manter uma rotina regular de autocuidado, mesmo que pequena, é essencial para sua saúde geral. Hoje é um bom dia para refletir sobre como você pode melhorar consistentemente seu bem-estar. Família e amigos Hoje, aquário, seu relacionamento com sua família parece calmo e harmonioso. A influência cósmica convida você a aproveitar os pequenos momentos compartilhados com seus entes queridos, seja um almoço em casa ou um simples bate-papo. Os relacionamentos familiares podem se tornar mais profundos e significativos se você lhes der o tempo e a atenção que eles merecem. Alguns membros de sua família podem precisar de seu apoio emocional hoje, então preste atenção especial às necessidades deles. É um bom dia para resolver quaisquer mal-entendidos que tenham ficado pendurados. A comunicação será a chave para restaurar o equilíbrio em seus relacionamentos familiares, especialmente se houve conflitos no passado. Não se surpreenda se alguém do seu passado pedir perdão ou tentar se reconectar. Este é um bom momento para deixar de lado qualquer ressentimento e seguir em frente com mais compreensão. No entanto, também é importante que você não se negligencie. Embora a família seja uma fonte de apoio, você não deve perder de vista suas próprias necessidades. Certifique-se de encontrar tempo para si mesmo, para que você possa estar no melhor estado possível para os outros. Se você tem filhos ou entes queridos por perto, hoje é um bom dia para compartilhar momentos especiais juntos. Lembre-se de que pequenos gestos, como um sorriso ou um abraço, podem fortalecer significativamente os laços familiares. No geral, é um dia positivo para a família, onde a calma e a compreensão estão presentes. Aproveite essa energia para criar memórias duradouras com as pessoas que mais importam para você. Compatibilidade. Hoje, aquário. Sua compatibilidade com signos de água como câncer e peixe será especialmente alta. A energia desses signos ajudará você a se conectar profundamente com suas emoções e as dos outros. Com câncer, você encontrará um espaço onde a vulnerabilidade pode ser compartilhada sem medo de julgamento. E com peixes, você desfrutará de uma comunicação fluida, cheia de empatia. Por outro lado, signos de fogo como Ares e Leão também podem ser aliados poderosos em seus projetos hoje. No entanto, com Leão, você deve estar ciente das diferenças em como você aborda as situações. Às vezes, Leão pode ser mais direto do que você, mas isso não deve ser um obstáculo, pois ambos compartilham uma paixão pela vida e um desejo de fazer as coisas direito. Seu relacionamento com Virgem e Capricórnio será mais calmo e estável hoje. Esses signos de terra oferecerão a você uma perspectiva prática e realista sobre qualquer situação que você enfrente. Com eles, você encontrará uma sensação de estabilidade e apoio que será muito útil. Sua cor da sorte hoje. A cor de hoje é azul claro. Esse tom vai ajudar você a ficar calmo, conectar-se com sua intuição e aproveitar a serenidade que o cerca. A frase do dia. Hoje valorizo as pequenas coisas, pois são elas que realmente fazem a diferença. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!